Bem, voltamos aí com o nosso boletim, aí como vocês veem estamos aqui no canto da praia aqui do centro histórico Hoje com pouca movimentação, muito pouca movimentação de pessoas aqui para comprar peixe Porque hoje realmente o peixe ficou muito escasso aqui, muito escasso mesmo, não tem ninguém na praia Claro, tem outros pescadores ainda, outras embarcações ainda no mar e a gente está aqui aguardando Está aí o nosso amigo Leôncio aqui no nosso boletim aqui do Garopá BC Notícias Mas está aí, vocês veem aí realmente muito pouca movimentação aqui na praia Justamente porque o mar até aqui aparentemente para nós aqui no visual está bonito, está bom Mas para o pescador que vai para alto mar, lá fora realmente está bastante complicado Muita força d'água, o mar bastante mexido e a gente tem uma visão diferente aqui da praia E foram pouco peixe hoje mesmo, a gente vai ficar aí no aguardo das outras embarcações Fica ligado aqui, fica ligado aqui conosco que a gente volta em seguida com mais boletim Tomara que mostrando bastante peixe para vocês aqui Tá certo?